Em apenas 10 dias, quase um bilhão de reais desviados pela corrupção foram restituídos. Sabe como? Com a ajuda de um instrumento de obtenção de provas, os acordos de leniência. Por meio desses acordos fechados pelo Ministério Público Federal, cifras bilionárias estão sendo recuperadas. 10 bilhões e 300 milhões de reais. Esse é o maior acordo de leniência da história mundial. O grupo JIF, que controla mais de 360 empresas, entre elas o frigorífico JBS, vai ter 25 anos para pagar esse valor. Um acordo assim não é fechado de um dia para o outro, como explica o procurador Marcelo Muscoliatti, coordenador do núcleo de combate à corrupção do Ministério Público Federal. Para combater máfia é fundamental a leniência, o acordo. Você vai tirar um indivíduo de dentro da organização e ele vai passar a colaborar com a acusação, com a investigação e com o judiciário. Esse tipo de procedimento é novo, uma lei recente, não tem nem quatro anos. Para que um acordo de leniência seja fechado, a empresa assina um termo com uma série de obrigações. Tem que admitir a participação no crime e cooperar plenamente com as investigações. Trazer algo novo para colaborar com a apuração e repassar documentos que comprovem a atividade ilícita. É preciso ainda identificar os envolvidos e parar completamente de praticar a infração. Em contrapartida, o acordo pode isentar ou atenuar punições para a empresa, como reduzirem até dois terços o valor da multa. Mas isso não retira da empresa a obrigação de reparar integralmente o dano causado. Essa colaboração dele, dando prova, vai possibilitar mover processos e ações contra empresas não colaboradoras. Não só empresas, indivíduos também. O principal objetivo do acordo de leniência é obter provas e, assim, tornar a investigação mais rápida. Dez acordos já foram homologados, ou seja, validados, e mais dois estão em análise pela Procuradoria-Geral da República. Uma pergunta que muitos fazem, mas para onde vai o dinheiro que é devolvido pela empresa? Depende, mas de caso a caso. O acordo da JIF, por exemplo, ainda está em análise. Do valor total da multa, oito bilhões vão para entidades e órgãos públicos lesados com os atos criminosos cometidos pela companhia. A proposta para o restante, mais de dois bilhões, é investir em projetos sociais de combate à corrupção. Ou os recursos arrecadados vão para o Tesouro, ou os recursos arrecadados vão para as vítimas, ou vão para outros projetos de interesse da comunidade, mas jamais para o órgão que negociou o acordo, o órgão que homologou o acordo, o órgão que, de alguma forma, investigou naquele processo, atuou naquele processo. A CIDADE NO BRASIL